Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Redmond e esse é o Jardim de Hecate. E hoje, com mais umas cartas, vamos ver agora a carta da semana, como vai ser a sua semana. Aqui eu tenho o Tarot dos Anjos, do Grupo Editorial Pensamento. Aqui eu tenho o Baralho Cigano, também do Grupo Editorial Pensamento. E aqui eu tenho o Oráculo das Bruxas, da editora Alfabeto, tá? Então, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Eu tenho três baralhos e você vai escolher um baralho, tá? Para poder ver como é que vai ser a sua semana. Então, se você quiser pausar o vídeo, tentar sentir a energia do baralho, Então, você vai escolher entre o Baralho do Tarot dos Anjos, o Baralho Cigano e o Oráculo das Bruxas. Então, se você quiser pausar agora, pode pausar, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou começar com o Tarot dos Anjos. Então, deixa eu tirar aqui os outros. O Tarot dos Anjos, ele é um Tarot dos Arcanos Maiores, tá? Ele não tem as 78 cartas do Tarot, ele é só Arcanos Maiores. Vou só tirar aqui a cartinha. E aí, nós vamos começar, tá? Então, vamos ver como é que vai ser a sua semana. Se concentre. Vamos ver como é que vai ser essa semana para a pessoa que escolheu o Tarot dos Anjos. Aproveitando para falar que se você não é inscrito do canal, se inscreva no canal, porque toda semana tem aí a carta da previsão da semana. Então, eu vou tirar três cartinhas, tá? E do Tarot dos Anjos, nós temos a carta de número 1, de número 2 e de número 3. E aí, você vai escolher agora uma carta para ser a mensagem da carta da semana. Se quiser também, pode apertar o pause, tá bom? Então, vamos lá. Se você escolheu a carta de número 1, é a carta da força. A carta da força, ela fala que essa semana vai acontecer algumas coisas que vão te pedir para literalmente usar força, para poder brigar, para poder reclamar. Só que não é assim que você tem que agir, tá? A carta da força, ela não fala sobre usar força bruta, ela fala sobre persuasão. Aquilo que você quer conseguir conquistar essa semana, você tem que conseguir conquistar ali de uma maneira mais por trás dos panos, né? Não de maneira ilícita, tá bom? Mas de maneira em que você dome o leão. Sabe aquela história de que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço? Que vira a cabeça para onde quiser? É nesse intuito aí, tá? Então, você vai ter que ser mais branda, não bater de frente e conseguir resolver as coisas ali através do poder de convencimento, tá? Se você tiver uma boa lábia aí, você vai conseguir convencer as pessoas a te ajudarem, ou então convencer as pessoas de não brigarem, tá? Você vai estar com o poder de convencimento. E é isso que a carta da força fala, para você usar a sua inteligência, né? Seu poder de persuasão, do que a sua força e o grito, tá? Se você escolheu a carta de número 2 do Tarot dos Anjos, a mensagem é a carta do mago. A carta do mago, ela fala que essa semana é um período em que talvez você se prepare mais para algo que está quase, quase chegando. Então, tem algo que você está querendo um tempo, que você vem batalhando um tempo, que você vem se preparando um tempo, algo que você quer muito, tá? E é algo que a espiritualidade está te ajudando a conseguir, te ajudando a conquistar. Não vai ser essa semana ainda, tá? Mas essa semana vai ser crucial para que você consiga tudo o que você vai precisar para que isso se concretize, tá? Então, se você está esperando sair aí uma notícia de emprego, pode ser que não saia essa semana, mas essa semana saia em entrevistas ou saia em lugares bons para você colocar currículo, tá? Sobre relacionamento, às vezes, pode ser que você ache que agora o relacionamento vai ficar um relacionamento mais sério, tá? Mas pode ser que não seja essa semana, tá? Mas essa semana vai ser fundamental para que os laços entre vocês se estreitem mais. Então, a carta do mago, ela fala sobre isso, tá? Sobre você estar se preparando para aquilo ali se realizar. A terceira carta é a carta dos enamorados. A carta dos enamorados, ela não fala somente sobre amor, paixão, tá? Ela fala principalmente sobre você estar em dúvida entre duas escolhas. Então, essa carta fala que essa semana você vai ter que escolher um caminho, você vai ter que escolher uma posição que tomar, né? Algo que você vem aí adiando há um tempo, mas agora vai ser aquele momento que você vai ter que tomar aquela decisão que você está ali enrolando para tomar, tá? E não é uma decisão qualquer. É uma decisão em que aquilo que você vai escolher é algo excludente, tá? Então, ou é A ou é B. Ou você segue o caminho da esquerda ou da direita. Então, um caminho para você escolher uma coisa, a outra coisa vai ter que ser excluída, tá bom? Então, agora nós vamos continuar. E agora eu vou com o oráculo das bruxas, tá? Essas cartas foram idealizadas pelo Claudinei Prietro. Então, vamos ver uma carta da semana para vocês. Para quem escolheu o oráculo das bruxas. Como que vai ser essa semana. Então, vamos lá. Eu vou escolher a carta de número 1. Carta de número 2. E a carta de número 3. E aí vocês escolham uma carta, tá? Quem escolheu o oráculo das bruxas. Pode escolher as três? Pode escolher as três. Mas, para ser aí uma previsão um pouco mais direta, né? Assertiva. É bom que vocês escolham uma carta só. Tem a carta 1, a 2 e a 3. Vamos ver a carta de número 1. Saiu a carta o primeiro grau. Ela é uma carta que vai falar sobre algo que está começando a iniciar. Mas que precisa de um tempo maior para poder amadurecer, tá? É uma carta que fala que você está sendo beneficiado por você ter tido paciência. Você ter sabido esperar, tá? Você ter sido uma pessoa que você lutou muito para poder conseguir isso, né? Que você tem. Essa coisa específica aí que a gente está falando sobre o conselho da semana, né? Então, tem alguma coisa aí que vai acontecendo durante essa semana. Uma coisa que você vem se preparando bastante tempo. Uma coisa que você está bastante empenhada. Você vai começar ali a colher esses frutos, tá? Ou seja, aquilo está quase acontecendo. Precisa de mais um pouquinho de tempo para poder aquilo ali se concretizar, tá? Mas vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você queira alugar aí uma casa. Você já vai começar a conhecer a casa que você vai alugar. Ou então, trabalho, tá? Pode ser que você já tenha colocado o currículo no lugar que vai te chamar. Então, tem algo prestes a acontecer que não vai acontecer nessa semana. Mas essa semana também vai ser fundamental para que isso possa dar seguimento. A segunda carta é a carta Lamas, que é uma carta muito abençoada, uma carta muito próspera, tá? Essa carta, ela vem falar que agora acabou o momento ali da escassez. É uma carta que fala que o período de escassez, tá? De miséria. Aquele período que você passou ali com falta de prosperidade acabou, tá? É uma carta que vai falar que agora vai se iniciar um novo período na sua vida. Essa semana vai ser muito importante, tá? Para você. Porque é um período em que você vai estar colhendo tudo aquilo que você plantou. E você vai estar começando a ser recompensada por todos os esforços, tá? Então, isso aí, dentro da parte de prosperidade, a gente pode ver como um emprego. Como um retorno financeiro satisfatório de algo que você vem investindo. Se for alguma coisa relacionada a relacionamento, vai falar sobre um relacionamento mais sólido, mais duradouro. Então, essa cartinha é uma cartinha que fala sobre vencer. Aí, agora nós temos a carta do Cone de Poder. Deixa eu só mudar aqui o brilho. Para vocês conseguirem ver melhor a cartinha. Pronto. A carta do Cone de Poder é uma carta muito especial, porque ela vai falar que essa semana vai ser o momento que você vai começar a ter a conclusão de algo que você vem ali trabalhando, né? Várias cartinhas essa semana falam sobre isso, né? É sobre um momento em que você está quase chegando naquilo ali que você está se preparando, né? E é uma carta que vem falar que o universo está se movimentando e todas as coisas estão se movimentando para que você consiga conquistar aquilo que você está querendo, né? O desfecho de uma certa situação está bem próximo, então, talvez consiga no final da semana ou no iniciozinho da semana que vem. Então, vamos ver agora outras cartas. E agora nós vamos ver as cartas do Baralho Cigano, né? Então, eu vou tirar aqui essas cartinhas do comercial. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Esse Baralho Cigano, ele é do grupo Editorial Pensamento também. Essas cartinhas, elas foram idealizadas pelo André Montovani. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Ih, isso, estava no final. Então, vamos lá. Se você escolheu o Baralho Cigano, se concentra aí para você escolher a sua carta. Opa, que já tem carta pulando. Então, vai se concentrando aí. Uma carta para como que vai ser a sua semana. E aí, eu vou começar a tirar a carta. Carta 1, carta 2, e carta 3. Vou dar um tempinho aí para vocês escolherem, tá? Se vocês querem a carta de número 1, 2 ou 3, tá? Então, vamos para a carta de número 1. É a carta do Ramalhete, né? Essa carta, ela vem falar que essa semana... Deixa eu ajustar aqui o brilho também. Pronto. Essa semana, ela vai ser marcada de períodos de felicidade, tá? Muitas coisas felizes vão acontecer. A carta do Ramalhete, ela vem falar sobre aquela felicidade, daquele esforço reconhecido, né? De quando as coisas estão realmente dando certo. Então, ela vem falar que se você acha que aquilo que você está querendo vai conseguir ali, então, é certeza, tá? Você vai conseguir, de fato, conquistar aquilo que você estava querendo tanto. Vai ser conquistado essa semana. A segunda cartinha é a carta dos ratos, tá? Essa carta, ela vem falar que talvez essa semana não seja tão legal quanto você imagina, tá? Mas não quer dizer que seja uma tragédia. Pode ser que você se surpreenda ali com uma pessoa que está sendo falsa, tá? Com falsos amigos. Ou pode ser uma semana que você esteja um pouquinho mais triste do que o normal, tá? A carta dos ratos é uma carta que fala sobre um período ali de... Que você fica mais chateado, mais triste. São surpresas ruins que podem acontecer, tá? Mas não quer dizer que a semana toda vai ser ruim e também não quer dizer que não tem um porquê disso acontecer, tá? Existe um propósito. Às vezes, a sujeira, ela fica escondida e você precisa tomar ciência do que está acontecendo. Então, talvez seja a revelação aí de um segredo, de uma coisa que está oculta, tá? Lembrando que tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida e são importantes para que a gente tome ciência do que está acontecendo. E a terceira carta, que é a carta dos caminhos. Similar ali à carta dos enamorados, que saiu também no outro baralho. A carta dos caminhos, ela fala sobre um período em que você pode estar em dúvidas, tá? Em dúvidas do que fazer, do que seguir. Então, essa semana é uma semana que vai ser marcada por escolhas. Escolhas de rumo, o que caminho tomar, o que fazer. Então, é uma semana muito importante para que você tome suas decisões da melhor maneira possível, sem escolher nada ali pelo impulso do momento, tá bom? E essas foram as cartas da tirada dessa semana, de como que vai ser a semana, com o baralho cigano, a carta do tarô dos anjos e o oráculo das bruxas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vai aqui embaixo, deixa seu gostei, se inscreve no canal para mais vídeos de oráculos. Um beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau!